E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história de vocês, essa aula é para o oitavo ano, tá? Pessoal, gostaria de começar, na verdade, agradecendo aí, parabenizando aos alunos, vocês que estão se dedicando, eu já vi que tem muita gente realmente se dedicando, fazendo as atividades, enviando os TDs e tudo mais. Então pessoal, então de parabéns, tá? Continuem assim, viu? Para a gente poder conseguir passar por tudo isso, né? E dar tudo certo, tá bom? Então, parabéns aí para vocês, sei que vocês se garantem, né? Então, vamos para frente, viu? Pessoal, hoje a gente vai discutir, dar continuidade, na verdade a gente vinha discutindo sobre a Revolução Francesa, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao processo, mas hoje a gente vai falar sobre a Era Napoleônica, né? Concluímos a Revolução Francesa e suas consequências, de certa forma, e hoje nós vamos dar início à nossa discussão sobre o período napoleônico, né? Pós-Revolução Francesa, esse conteúdo vocês vão encontrar no livro de vocês, lá na unidade 3, é o tema 4, tá bom? Então, peguem lá, dê uma lida, façam as anotações que forem precisas durante o vídeo, durante a leitura, certo? Envie as dúvidas que vocês tiverem lá para o Google Class para que eu possa responder e aí a gente ir dialogando, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder começar nossa aula. Vamos lá. Pessoal, então, a Era Napoleônica, pessoal, ela é o período imediatamente posterior, né? ao governo do diretório, né? Ao fim da Revolução Francesa. Então, o período napoleônico, ele vai se estender de 1799 até 1815, né? Que é quando o Napoleão é derrotado e aí a gente tem o fim, né? do período napoleônico e é um período que marca, né? O surgimento de um novo modelo de organização, né? Uma nova etapa do processo que foi iniciado com a Revolução Francesa de ascensão da burguesia. Então, o período napoleônico, ele é um período marcado, né? Por um domínio, né? E pela implantação de um Estado, né? Estritamente burguês, né? Que privilegiou em muitas medidas, né? Essa burguesia e em detrimento de diversas outras questões, tá bom? Então, o período napoleônico é esse período aí que vai de 1799 até 1815, né? Marcado por uma série de reversas aí que a gente vai comentando aqui aos poucos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a Era Napoleônica é como é que o Napoleão chega ao poder, né? A gente lembra lá o período do diretório, né? Que foi de 1795 até 1799, é um período marcado por muita instabilidade. Muita instabilidade política na França, né? Os girondinos estavam no poder por meio do diretório. E o diretório não conseguia aplacar os ânimos, né? Que cada vez mais se acirravam com a crise econômica, com as crises de abastecimento, o aumento no preço dos produtos básicos, né? Várias revoltas acontecendo, inspiradas também pelos jacobinos, né? Então, tudo isso fez com que a França vivesse um período bastante instável ali sobre o governo do diretório, né? E a grande burguesia, também os girondinos acreditavam que a única forma de tentar conter essa instabilidade, né? Para que eventualmente ela não levasse a um outro processo, como o próprio, né? O desenrolado da revolução radical e violenta, era preciso entregar o poder nas mãos de uma figura que fosse reconhecida, que tivesse apelo popular e que fosse forte, né? Centralizado para garantir essa estabilidade. E é nesse sentido que o Napoleão surge como a figura ideal, né? A quem o poder, teoricamente, aí deveria ser entregue para garantir essa estabilidade. O Napoleão, ele vinha se destacando já em várias batalhas que ocorreram ao longo da Revolução Francesa, como general do exército, né? Ele também foi muito importante durante o diretório, né? Que utilizou o exército muito para reprimir as revoltas, né? Principalmente aquelas com participação de jacobinos e tudo mais. Então, Napoleão foi ganhando um prestígio social, né? De maneira geral, mas também um prestígio muito importante entre as alas mais abastadas, né? A alta burguesia da sociedade francesa daquele momento, né? Que, coincidentemente, faziam parte ali do diretório. Então, é com o apoio dessa burguesia, né? Com os girondinos que o Napoleão dá o chamado golpe de 18 de Brumário, lá em 1799. Quando ele depõe, né? O diretório impõe um consulado. E aí, a partir daí, ele passa a se tornar o consul da França, né? Eram três consuls, né? Então, era um triunvirato. Ele era o primeiro consul, considerado o consul maior, né? E, a partir de então, ele passa a sua escalada, né? Rumo ao poder centralizado, que é quando ele assume o poder como imperador, tá? Então, a partir daí, né? A partir desse momento, a partir desse consulado, Então, a gente pode dividir aqui, de certa forma, a era napoleônica em algumas fases, só para critério de conhecimento. Seria, então, o período consulado, né? Que seria logo após a chegada de Napoleão ao poder. Esse consulado vai durar apenas até 1804, né? Quando ele se autoproclama imperador, aí você vai ter o império napoleônico. E, depois, a gente vai ter o chamado governo dos 100 dias. Então, de forma didática, a gente pode dividir a era napoleônica dessas três formas. Então, primeiro o consulado, depois o império, que vai durar até 1815, e depois o governo dos 100 dias, tá? Então, veja, pessoal, no período consulado, o Napoleão, ele buscou, né? Conter as oposições. E, para isso, ele usou as medidas mais diversas, né? Então, a censura, a imprensa, suprimiu liberdades individuais, de associação, né? Proibiu as greves. Então, quer dizer, o Napoleão, ele buscou conter justamente aqueles setores mais instáveis da sociedade de forma mais autoritária, mais brusca e violenta. Ao mesmo tempo, ele buscou estabelecer um diálogo com as diversas camadas da sociedade, garantindo, de certa forma, vamos dizer assim, políticas que, vamos dizer assim, elevassem, né? Para essas camadas, a sua imagem. Então, por exemplo, quando a gente pensa que o Napoleão, ele cria o Banco da França, né? Para garantir financiamento, impõe o franco, né? A moeda, sendo franco, com o objetivo a reduzir a inflação, garantir uma estabilidade econômica, Napoleão buscou, acima de tudo, se aproximar da ala burguesa, né? Da sociedade francesa daquele período. Por isso que o período Napoleônico, ele é marcado por um Estado mais burguês, né? Porque o Napoleão, ele vai se aproximar principalmente desse setor, né? E vai governar nesse sentido. Então, Napoleão buscou se aliar, buscou estabelecer uma série de reformas, né? Que garantissem o apoio de diversas camadas. Então, criou-lhe seus, né? Era ali para os camadas mais pobres, né? Onde você tinha o acesso à educação. Criou o Banco da França. Inclusive, ele chega, né? A devolver algumas terras do clero, que haviam sido confiscadas durante a Revolução Francesa. Então, você vê que o Napoleão buscou dialogar aí com esses diversos setores, que tinham interesses muito antagônicos dentro da França, né? E provavelmente essa era uma das grandes causas da instabilidade política, né? Napoleão, ele buscava o apoio desse justamente, né? E é por conta desse apoio que ele vai chegar ao poder e vai ser, inclusive, aclamado aí imperador, né? Então, a criação do Banco da França, né? A reorganização dos impostos, né? A extinção de determinados impostos e a criação de novos. Passou a construir estradas, né? Nas principais vias, principais cidades que ligassem as principais cidades. Deu continuidade a uma reforma agrária iniciada ainda lá no período Jacobinho para garantir, por exemplo, o apoio dos camponeses, né? Ainda que desse, né? Devolvesse algumas terras, mas absorveu também essa ala de alguns camponeses que passam a apoiar o Napoleão. Então, quer dizer, o Napoleão, ele foi construindo, né? Uma base de apoio sólida que foi fundamental para a sua ascensão, né? Cada vez mais rápida ao poder. A gente vai ver que ele passa de primeiro cônsul, né? Do triunvirato, para cônsul vitalício. O mandato do cônsul, ele teria 10 anos. Napoleão vai alterar isso e vai colocar aí o seu mandato como sendo vitalício, né? Quer dizer, até que ele morresse. E ele encontrou apoio popular para isso, né? Não havia como, de certa forma, Napoleão como impedir ele de fazer isso porque havia um certo apoio popular em relação ao Napoleão que dava a ele essa base, né? Para constituir esse tipo de coisa. Então, aqui eu tenho uma imagem do Napoleão, certo? Napoleão atravessando os Alpes durante as batalhas na França lá no finalzinho do século XVIII, 1800, 1799, quando Napoleão passa a liderar as tropas, né? E aí você tem o Napoleão. Ele investiu muito, né? Para quem não sabe, o Napoleão investiu muito na construção da sua imagem, né? O simbologismo que a sua imagem trazia. Então, muito da... Vamos dizer assim, da aura heroica que existe em volta do Napoleão se dá muito por conta desse seu investimento em produção de uma imagem, vamos dizer assim, heroica, né? Em Deusado. Então, aqui a gente tem uma das imagens mais importantes, icônicas aí do Napoleão, ele sobre o cavalo, atravessando os Alpes, aqui dá para ver as montanhas lá atrás, né? Então, é justamente isso, né? Do Jacques-Louis Davi, que é aquele mesmo que pintou lá a morte do Mahath, né? Então, olha só. Você tem uma imagem extremamente simbólica, né? O Napoleão, ele está sobre um cavalo. Então, se você ver, ele é... Ele está bem desproporcional comparado aos soldados lá atrás. Olha o tamanho de soldados comparado com o Napoleão, dando a ele um protagonismo. Então, ele vem, né? Por centro da imagem, ele é o líder, né? Desse processo. Aqui nós temos um cavalo, né? Ele está empinando, mas, mesmo assim, o Napoleão, ele está totalmente sobre o controle do animal, né? Demonstrando aí o controle que ele tinha sobre a situação, né? Mesmo aí, o cavalo empinando e ele está segurando apenas com a mão, né? Plenamente sentado aí, montado no cavalo. Ele olha diretamente para o espectador, se vocês observarem. Ele está olhando diretamente. Ele está apontando para cima aqui, que pode sugerir, né? Tanto a questão da travessia apontando para atravessar o Uau, como também pode sugerir a ideia de que ele liderava e determinava o caminho, né? Então, ele apontava o caminho. Ao mesmo tempo, se vocês observarem, Napoleão, ele está vestido com as cores da França, né? Então, você tem o azul, o vermelho e o branco. Então, novamente, fazendo essa analogia entre o personagem Napoleão, e a própria nação francesa. E aqui embaixo, um detalhe interessante, que aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas aqui, ó, está escrito Bonaparte, não a pedra, né? Colocando aí a ideia de que é duradouro, né? Porque a pedra, a escultura, ela demora muito mais, né? Para sair, né? Então, olha só, a ideia aqui, Bonaparte, aqui, ó, não vai dar para ver direito aí, eu acho, mas está escrito Aníbal, né? Que foi um... um herói, né? Um soldado, ou um general, que lutou contra Roma, né? Conseguiu vencer os impérios, o Império Romano, em boa parte, né? Das guerras pérsicas, lá atrás, púnicas. Aqui, ó, se vocês olharem aqui, também está escrito assim, ó, Carolus Magnus, né? Fazendo referência ao rei, né? O imperador Franco, Carlos Magno. Então, aqui você colocava o Napoleão, ó, você vê que está o nome do Napoleão, depois o Carlos, e aqui o Aníbal. Colocando o Napoleão no mesmo patamar, né? Dos heróis aqui, do general que quase derrotou Roma. Aqui, ao mesmo tempo, colocando ele no mesmo patamar de um imperador medieval. Então, um herói antigo, um imperador medieval, e agora, Napoleão. Então, Napoleão faria parte desse tipo de pessoas, né? Destemidas, grandes guerreiros, grandes líderes, e há essa identificação. Então, veja que esse quadro, ele não foi pintado por acaso, né? Ele tem uma intenção muito clara, que é passar essa mensagem, né? De um Napoleão, que é o símbolo, né? Dessa unidade nacional, e desse momento. Então, quer dizer, o Napoleão, ele investiu bastante nessa construção, né? E é a partir daí que ele vai, né? Criar as bases para o surgimento do seu império, né? Então, olha aí. Em 1802, o Napoleão edita, né? o consulado, e passa a se tornar consul vitalício, quer dizer, ele a partir daí só deixaria de ser consul após a sua morte, então o mandato não era mais de 10 anos para ele, ele seria consul até a morte. E é esse processo, esse apoio popular, né? que leva ele em 1804 a fazer um plebiscito, né? Um plebiscito é quando você coloca para o povo, né? Uma pergunta e o povo tem que responder de forma afirmativa ou negativa, né? Então, a grande questão era se o povo aceitava o Napoleão como o imperador da França. E, claro, né? Como ele tinha um apoio popular massivo, né? Como ele tinha apoio da burguesia, de vários setores estratégicos da sociedade francesa, Napoleão é aclamado, né? Imperador. e é aí que você vai ter o início do chamado Império Napoleônico, tá? É importante destacar, pessoal, que esse império ele é marcado também por uma série de simbologias, né? A chamada a coroação de Napoleão, né? Quando ele recebe a coroa de imperador, ele é marcado, né? Justamente por uma uma simbologia própria, né? Até mesmo ligada aos ideais da revolução. É porque o Napoleão ele não foi coroado pelo Papa, né? A tradição era de que o Papa coroasse os reis e os imperadores, né? Simbolizando um poder dado, né? Por Deus àquele governante e tal e também demonstrando o apoio da igreja e no Napoleão isso não vai acontecer. Napoleão, ele se auto-coroa, né? Ele toma lá a coroa literalmente das mãos do Papa e se auto-coroa. Ele coloca a coroa nele mesmo, né? Demonstrando a sua independência em relação à igreja ou ainda uma visão menos, vamos dizer assim teológica, né? Porque era essa essa ideia de um poder dado por Deus era a ideia do antigo regime e ainda imbuído dos ideais da revolução esse rompimento, né? Com a tradição aí de um poder dado por Deus ao governante. Na verdade, ele mesmo estava se dando aquele poder. E ele vai lá e coroa também a imperatriz. Então, quer dizer Napoleão rompe, né? Com, é claro simbolicamente, né? Esse é um simbolismo mas simbolicamente rompe com essa tradição ligada ao antigo regime A partir de então, pessoal com Napoleão no poder no império você vai ter um aprofundamento dos conflitos internos ainda existiam conflitos internos dentro da França e o aprofundamento ainda maior dos conflitos externos já que as nações europeias viam tudo isso principalmente aquelas nações mais absolutistas viam tudo isso com bastante receio porque justamente tinham medo da expansão desse processo para a Europa como um todo Então, assim o Napoleão ele vai ter vários problemas internos na França a reestruturação política e militar ele está falando da França que saía de mais de 10 anos de revolução de instabilidade de crise financeira de crise econômica de crise agrária então, tudo isso vai ser problemas que o Napoleão deveria consertar recuperação financeira da França que vai vindo muito lentamente de acordo com o que o Franco vai se estabelecendo e é a partir daí que o Napoleão dá início a um processo expansionista então, o Napoleão passa também a conquistar novos territórios que faziam fronteiras com a França e vai anexando esses territórios colocando esses territórios sobre o seu poder para isso o Napoleão utilizou principalmente a prática do chamado nepotismo o que é o nepotismo? o nepotismo é quando eu coloco no poder quando eu uso o meu poder para beneficiar aqueles que estão próximos de mim principalmente aqueles que fazem parte da minha família então o nepotismo foi justamente isso o Napoleão passou a colocar seus irmãos primos tios no governo dos territórios que ele ia conquistando porque na sua concepção colocando essas pessoas da família havia ali mais confiança e que essas pessoas se subordinariam ao poder do Napoleão então Napoleão vai conquistando os territórios e vai dando esses territórios para que membros da sua família administrassem vai coroando um coroando outro e assim Napoleão vai expandindo o seu domínio sobre a Europa e o Napoleão consegue bastante disso ao mesmo tempo esse avanço Napoleônico trazia ainda mais medo para aquelas monarquias absolutistas que viam os ideais da Revolução Francesa com bastante receio afinal de contas os ideais da Revolução Francesa levaram à decapitação do rei francês Luís XVI e nenhum rei absolutista queria isso para si então é nesse sentido que os países absolutistas da Europa vão começar a formar as coligações para tentar conter o avanço do Napoleão o avanço do Império Napoleônico essas coligações já existiam ainda durante a Revolução Francesa quando houve várias tentativas de contra-revolução com esses países tentando invadir a França para conter o processo mas vai começando a ficar mais definido principalmente a partir de 1803 quando você vai ter a formação das alianças entre Inglaterra Áustria Prússia e Rússia Áustria Prússia e Rússia eram monarquias absolutistas que temiam principalmente o avanço desses ideais a Inglaterra o principal temor era o avanço o domínio econômico a ameaça ao seu domínio econômico na Europa de maneira geral a Inglaterra vai entrar nessa luta contra a França então você vê que Napoleão ele tinha muitos problemas a serem resolvidos aqui é uma imagem também do Jacques Louis Davi a coroação de Napoleão Bonaparte quando Napoleão retratando a coroação de Napoleão Napoleão ele já está coroado aqui na verdade ele está pegando a coroa para colocar na Imperatriz o Papa só assiste a cerimônia todos olham para Napoleão demonstrando essa centralização do seu poder e o Papa ele basicamente só fez abençoar a coroação mas participar efetivamente do ato de coroação não então demonstrava aqui Napoleão buscou demonstrar dessa forma o seu rompimento essa ruptura com a tradição do Antigo Regime se antes lá no Antigo Regime era a igreja que coroava o rei e o poder do rei ele vinha de Deus representado dessa forma Napoleão rompe com isso e se auto coroa demonstrando a sua independência em relação à igreja também demonstrando que o poder vinha dele ou vinha dos homens e ao mesmo tempo demonstrando a sua ligação entre aspas com alguns dos ideais da Revolução Francesa Napoleão aqui pessoal olha só para a gente ter uma ideia do expansionismo Napoleone aqui se vocês olharem essa parte listrada aqui mais vermelho era o território da França lá em 1792 ali no fim da monarquia constitucional e o início da república francesa então a França era isso certo esses aqui são estados vassalos que foram os estados que foram dominados por Napoleão mas os quais foram colocados sobre domínio das pessoas ligadas a Napoleão dentro daquela lógica do chamado nepotismo então olha só território nexado por Napoleão a França então olha só essas regiões vermelhas aqui e essas regiões aqui são as regiões em que o Napoleão colocou seus parentes para governar para se tornarem vassalos do reino da França Espanha a confederação do reino que conquista vários principais germânicos e impõe a chamada confederação do reino o grão do caso de Varsóvia na região que hoje seria a Polônia e tal e aí você vê que o expansionismo napoleano que vai se alastrando pela Europa claro colocando essas nações principalmente as nações absolutistas sobre uma tensão muito grande então você tem aqui a Prússia que já estava aqui de certa forma cercada pelo império napoleônico o império austríaco no caso a Áustria que faz aqui quase que fronteira direta e a Rússia que era também um império absolutista então quer dizer havia aí uma expansão clara e esses países temiam a chegada do Napoleão e principalmente os ideais da revolução francês então pessoal por hoje é só na próxima a gente vai continuar discutindo sobre esse avanço do Napoleão sobre a Europa que medidas ele vai tomar para tentar se manter no poder e também para estender o seu domínio na Europa e também vamos ver vamos comentar mais para frente o fim do período Napoleão tá bom então qualquer dúvida me envia lá no Google Class tá certo então obrigado por assistir e até a próxima